André, essas novas lâmpadas inteligentes, elas realmente economizam energia em relação aos comuns? Ou será que elas gastam mais energia porque elas são inteligentes e quando elas estão desligadas? Quanto uma lâmpada Wi-Fi gasta mais do que uma lâmpada comum ao longo de um mês inteiro? É, meu querido, essas foram algumas das dúvidas que recebemos recentemente dos nossos inscritos pela que nossas redes sociais, seja aqui no YouTube, Instagram, e o que achamos muito relevante, trazer uma resposta em forma de vídeo. Afinal, o motivo é simples, o valor da conta de luz. Isso mexe no bolso, né, meu irmão? Então a gente tem que trazer esse vídeo. Mas antes de respondermos, já garante o like aí pra nós, assim você nos incentiva a continuar tirando essas dúvidas interessantes. Aproveita também pra se inscrever aqui no canal e ativar o sininho caso não tenha feito isso ainda. Agora sim, bora pra aula. Fala, meus queridos! Bem-vindos a mais um Qual é a Dúvida? aqui da Engerral. Conta de luz no Brasil é um dilema inexplicável, né, meu irmão? Se a gente tá com os reservatórios hídricos baixos, né, vazios, vem a bandeira vermelha pra, segundo eles, compensar o uso das termoelétricas. Se a gente tá com os reservatórios cheios, vem o aumento programado na conta julgando a culpa na inflação. Então, meu amigo, não tem jeito, né? O coitado brasileiro, coitado, ele sai do espeto pra cair na brasa. Dessa forma, qualquer economia, ela se torna muito bem-vinda também, né? Com isso, muitas pessoas têm procurado alternativas e o uso das lâmpadas LED, só que inteligentes, tem se destacado nessas alternativas. Mas o que que é essa tal lâmpada inteligente, André? As lâmpadas inteligentes são lâmpadas que você pode controlar via aplicativo de celular. Você pode, por exemplo, mudar a temperatura da luz, deixando ela mais quente ou mais fria, ou agendar horários para que ela acenda e também apaque. Pra isso, você precisa apenas de um celular e uma rede Wi-Fi. É uma forma relativamente barata de automatizar a sua iluminação, porém, nasce uma dúvida. Será que elas podem ajudar na economia da luz, ou elas irão gastar mais do que as lâmpadas LED tradicionais? Bom, já vou responder essa pergunta, meu querido, mas antes já envia esse vídeo aí nos grupos de WhatsApp da sua família, que, com certeza, tá cheio de gente querendo economizar. Elas certamente ficarão gratas com você e eu também, por estar nos ajudando a compartilhar. Mas vamos testar na prática e fazer algumas continhas básicas. Pro nosso teste, nós vamos utilizar novamente o medidor de potência que a gente tem, pra verificarmos a potência instantânea que está sendo consumida pela nossa lâmpada inteligente, Smart LED Wi-Fi, de 10 watts de potência. Vamos avaliar o consumo dela ligada e se ela consome ou não energia quando a gente desliga via celular. Reparem que quando ela está ligada, ela está consumindo os 10 watts informados pelo fabricante. Agora, quando desligamos ela pelo aplicativo, ela ainda consome entre 0,4 e 0,5 watts. Ou seja, mesmo desligada, ela está consumindo aí de 4 a 5% da sua potência. Agora nós vamos repetir o teste usando uma lâmpada de LED comum, né? Perceba que ao desligarmos no interruptor, não existe mais nenhum consumo de energia. Isso é meio natural, porque você cortou a alimentação de energia, então é normal. André, por que existe então essa diferença? A maioria dos equipamentos eletrônicos que nós temos em nossa casa, eles consomem energia quando estão em stand-by. É um modo de espera dos aparelhos para facilitar na hora que a gente vai ligá-los novamente. Vamos ao site do fabricante para conferir se essa potência em stand-by está correta, mas a gente não encontrou essa informação na ficha técnica do produto, infelizmente. Mas assim, o modo stand-by, ele pode trazer muito mais comodidade e conforto na hora de ligar um equipamento. Porém, toda essa comodidade acaba tendo seu preço. Nós vamos supor que a sua lâmpada fique desligada em torno de 18 horas por dia. Sendo assim, 18 horas vezes 0,4 watts por dia, o consumo dela desligada vai dar em torno de 7,2 watts diariamente. Em 30 dias, ela vai consumir desligada, pelo celular, 216 watts. Se o quilowatt-hora na sua região for de um real, significa que cada lampinha dessa, mesmo desligada, vai gastar aproximadamente 22 centavos. Se você tiver 10 lâmpadas dessa, vai custar R$2,20. Se você tiver 100, R$22 a mais no mês. Esse é o preço da comodidade. Que, na verdade, não parece ser muita coisa, mas fica a seu critério ter ou não esse valor na conta. O que você prefere? Responde pra mim aqui nos comentários também o que você achou dessas continhas. Você sabia disso? Aproveita também e me conta se você já conhecia, se já instalou esse tipo de lâmpada também, que tá sendo muito requisitada pelos clientes. É muito prático. Você coloca a lâmpada, enrosca ela lá e já usa pelo celular. Muito prático mesmo. Se você ainda não viu a nossa aula gratuita, tá esperando o que, meu querido? Tá esperando o que? O Zé Faísca passar na sua frente, pegar um serviço, um trabalho que poderia ser seu? Para com isso, né? Bom, clica no link que tá na descrição aqui ou no quadradinho também, no final do vídeo. E assista o vídeo que já ajudou milhares de pessoas a se tornarem eletricistas profissionais aí de um jeito muito mais simples e muito mais rápido. Eu garanto que você vai gostar bastante do que eu tenho pra falar nessa aula lá, tá bom? Ao lado também tá aparecendo mais sugestões. Mas caso tenha perdido algum vídeo aqui do canal, pode maratonar à vontade, afinal é de graça, tá bom? Fiquem com Deus, meus queridos. Comenta aí pra mim o que você achou do vídeo de hoje. Tchau, obrigado.